Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez é isso amigo Carlos Magioli com mais um videozinho aí Se vocês gostando do vídeo dá aquele likezinho né, podendo se inscrever no canal, eu agradeço muito, entendeu? Tem muitos amigos aí que se inscreveram, eu agradeço a cada um, entendeu? Eu agora não posso falar nome, por causa, poxa gente, é muita gente que entra, entendeu? Deixa o like, entendeu? Deixa sua curtida, seus comentários, eu agradeço muito, depois eu vou mandar aí um agradecimento pra geral, entendeu? Eu tô querendo depois, mais tarde, fazer uma live sobre explicações, sobre rádio PX, entendeu? Sobre serviço, sobre coronavírus aqui no Rio de Janeiro, tô pensando aí e depois eu vou falar pra vocês se eu for fazer direitinho, valeu? Daqui a pouco eu volto aí com o vídeo. Vou fazer essa limpeza aqui na beira de um muro né, esse mato tudinho aqui na beira do muro, porque o trator de esteira tá com medo, na parte de baixo ali, onde tá aquele poste ali, é muito baixo do outro lado do terreno. Aí eu vou fazer essa limpeza aqui, pra não ter problema pro trator de esteira, valeu galera? E tá lá no cantinho ó, limpando lá ó, é difícil ver né? Ó, tá lá ó, tá lá no cantinho, aí daqui a pouquinho eu volto, mostrando essa beirada limpa, com o material acumulado pro lado, pra ele poder arrastar o material. Valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto hein? Fala aí galera, voltando com o vídeo aí ó, mostrando a beirada que eu vou fazer a limpeza né, o trator não consegue limpar aqui, aí eu limpei aqui a escavadeira, juntei pra cá, pra fazer as leiras, pra poder fazer a retirada do material. limpei aqui também ó, juntei pra cá, depois aqui eu vou fazer um monte melhor, entendeu? E tô fazendo essa limpeza aqui, isso que eu falo pros outros, nessas negócios de matos assim, tem que tomar cuidado. Eu encontrei agora uma cobra coral aqui, entendeu? Já coloquei lá pro rapaz entregar pra um biólogo amigo nosso aí, pra ele poder dar as devidas providências. Eu ia matar ela aqui, o que que adianta? Eu ia matar a bichinha, eu consegui colocar ela dentro de uma garrafa pet, com os furinhos, entendeu? Aí ele vai tomar a devida providência pra colocar ela lá pro biólogo, entendeu? O biólogo levar ela. Daqui a pouquinho eu volto com mais um pedaço do vídeo aí. Valeu galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Daqui a pouquinho eu volto aí. Olha a cobra coral aí, gente. Não sei se é verdadeira, né? Mas ó, é pequenininha. Fala aí galera. Venho finalizando o vídeo aí, né? Tinha mostrado pra vocês. Esse canto ali, ó. O sol tá atrapalhando, né? Esse canto ali foi a primeira etapa que eu fiz na limpeza beirando o muro. Vou puxar no zoom pra vocês aqui, ó. Um zoom, é um muro ali. Aí eu limpei agora. Deixa eu voltar ao normal. Eu dei continuação aqui. Limpei beirando essa cerca todinha aqui, ó. Aqui tem uma valeta. Limpei a valeta. Fiz a retirada todinha do material. Joguei pro meio. Pro tatu poder pegar o D4. Poder pegar e levar essa rileira pra lá. Porque o cara não tava querendo pegar aqui na beirada. Porque ele tava com medo de quebrar esses moirões aqui. Valeu? Vou falar uma coisa pra vocês. Tem que tomar cuidado nesses terrenos assim. Igual eu trabalhando hoje aqui. Me deparei com a coral. Não sei se é coral verdadeira. Entendeu? Mas eu também não quero tirar a prova pra saber se é verdadeira ou não. Entendeu? Valeu galera? Tem atenção aí em trabalhar em terrenos assim. Tá com bota boa. Entendeu? Porque tomar uma mordida de uma cobra dessa daí, filho. Fica difícil. Valeu galera? Mostrando pra vocês aqui, ó. Aqui a área foi terminada. Porque aqui agora é com um trator de esteira. Entendeu? A minha parte aqui eu fiz. Mostrando pra vocês aqui. Valeu galera? Já tá terminando o dia. Vou guardar o equipamento. Pra mim poder partir pra casa. Um abraço aí pra quem gostou do vídeo. E aí dá aquela moral. Podendo compartilhar com seus grupos de zap. Eu agradeço muito. Gostando dos vídeos, gostando aí do canal, podendo ajudar. Se inscreva no canal. Dá uma moralzinha. Valeu? E não esqueça de assinar lá o sininho de notificações. Que é muito importante. Um abração aí do seu amigo, Carlos Maggioli. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.